Antes a gente vai ouvir só as palavras da doutora Maria Fernanda Barca, que é endocrinologista. Olha o que ela diz. Olá pessoal, olá Carol. Estamos aqui para falar de diabetes méritos, que é uma doença cruel. Principalmente domingo que vem vai ser o dia de conscientização mundial da diabetes. A diabetes é uma doença que chega devagarinho, ela não chama muita atenção, a pessoa começa a ter cansaço, bebe muita água, urina muito de manhã e à noite, inclusive ela levanta para urinar e ela tem muita fome. Ela é cruel porque se ela não é feita, o diagnóstico não é correto, não é bem tratada, ela pode levar até amputações, anefepatia, oftalmopatia, neuropatia diabética, enfim, uma série de problemas. Então, assim, estima-se, para vocês terem ideia, que em 2030 vão ser 400 milhões de diabéticos no Brasil. Então, assim, quando você tiver, se você tiver algum desses sintomas, corra para o médico e como a gente pode, as dicas que a gente dá, é dieta adequada, alimentação bem balanceada, portanto, com proteínas, carboidratos e gorduras, sedentarismo, nada de sedentarismo, vamos fazer atividade física, 150 minutos por semana, segundo a Organização Mundial de Saúde e vamos também dormir bem e tentar diminuir o estresse, tá bom? Obrigado, pessoal, até breve. Obrigada, doutora, é isso aí, né? Atividade física, vocês viram, não podia faltar também nas palavras da doutora Maria Fernanda Barca, você encontra o Instagram dela, mais informações, arroba doutora abreviado, ponto, Maria Fernanda Barca, tudo junto, para quem quiser mandar perguntas também por lá. Obrigada, doutora Maria Fernanda Barca, tudo junto, para quem quiser, é isso aí, né?